Tá bom. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, meus amores. Vamos começar a nossa aula de ciências. E agora nós vamos fazer uma revisão da prova. E depois a gente vai estudar um pouquinho sobre um assunto novo, tá? Vamos começar com a revisão. A nossa prova de hoje vai ser sobre matéria e energia. Quem estudou disso sabe. Nós vamos falar sobre a matéria e a energia. E aí, Tia Larissa, o que é matéria? Matéria, meus amores, é tudo aquilo que passou em massa e ocupa um lugar. Tudo aquilo que tiver peso e ocupar um lugar no espaço, um lugar do nosso universo, é matéria, tá? Essa matéria, ela é constituída por pequenas partículas chamadas de átomos. Então, os átomos são bem pequenininhos. Eles se juntam e constituem uma matéria. Revisando. Matéria é tudo aquilo que tem peso, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no nosso universo, ocupa um lugar no espaço, tá? Tudo aquilo que tiver peso e ocupar lugar é matéria. A matéria, gente, ela pode ser, ela é formada por qualquer substância sólida, líquida ou gasosa. Então, a matéria, ela pode ser sólida como uma pedra, como uma cadeira. Ela pode ser líquida como a água, como o leite, como o suco. Ou ela pode ser gasosa como o vapor, as nuvens, tá, gente? Então, a matéria, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. E agora, revisamos matéria, agora vamos revisar energia, tá? Lembrando, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar. E agora, Tia Larissa, o que é energia? Energia, meus amores, é a capacidade, é a força que os corpos têm em realizar uma ação. Então, quando eles utilizam a ação, eles usam da energia, tá? Os seres vivos, eles precisam dessa energia para crescer, para se movimentar, para comer. E existem vários tipos de energia. Nós vamos revisar quais são esses tipos de energia agora. Existem, meus amores, a energia sonora, né? Que é a energia dos sons, que é quando nós escutamos. Inclusive, o nosso próximo assunto de hoje é sobre o som, né? Nós vamos estudar o que é o som. Então, existe a energia sonora, que é quando nós escutamos, que é a energia dos sons. Existe a energia luminosa, que é aquela energia que traz luz para a gente. Então, pode ser a luz do sol, pode ser a luz de uma lâmpada, pode ser do abajur, da lanterna. Então, tudo aquilo que traz luz, tudo aquilo que clareia, né? É a energia luminosa. A energia elétrica é aquela que utiliza carga elétrica, tá? Tudo que for que utilizar, a eletricidade, está relacionada à energia elétrica. Como, por exemplo, a televisão, geladeira, micro-ondas, ventilador, ar-condicionado. Tudo aquilo que estiver ligado a uma carga elétrica, está relacionado à energia elétrica. E nós também temos a energia cinética. E a Larissa, o que é a energia cinética? É a energia do movimento, aquele que a gente usa para correr, para brincar, para conversar, para pular, para andar de bicicleta. Então, a energia do nosso movimento, ela é chamada de energia cinética, tá? Nós temos a energia térmica, que é aquela que produz calor, né? Aquela que esquenta, que produz calor. E nós temos a energia química, que é aquela que está presente nas gasolinas, que é quando nós utilizamos produtos químicos. Tudo aquilo que é feito, né? A partir de produtos químicos, está relacionado à energia química. E aí, gente? A gente já teve duas semanas de aula sobre esse assunto. E a tia quer saber se vocês estão com dúvida. Conseguiram entender? Eu consegui, tia. Entender tudo? Tia, eu estou no segundo. Agora, meus amores, quem não copiou, vai copiar, tá? Essa atividade no caderno de ciências. E quem já copiou, vai tentar responder. Se ficar com dúvida, vai aguardar um pouquinho que a tia ajuda já. Tia. Oi? Eu copiei. Tenta responder. E se tiver dúvida, é só aguardar um pouquinho. Vamos lá, meus amores. Vamos fazer a correção agora dessa atividade, tá? Que essa foi somente uma atividade de revisão para a nossa prova. E vai ser 3h40. Vamos lá. O que é matéria? Natália, você sabe o que é matéria? Matéria é... Eu sei que matéria é tudo que possui massa, peso. Isso, é tudo que possui massa. Massa quer dizer peso. E ocupa lugar no espaço, tá? Tudo que possui massa e ocupa lugar. Isso é matéria. Mas tá certo, Natália. O que você fez? Complete só com ocupa lugar. E ocupa lugar. Tá? Então, lembrando para a prova de hoje. Se na prova tiver assim, o que é matéria, vocês vão lembrar. É tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, tá? Quem sabe o que é energia? Levanta a mãozinha, quem sabe? A Natália sabe, mas deixa eu ver se outra pessoa sabe. Que a Natália já respondeu essa. Diz, Laurinha. O que é energia? Energia é quando é lâmpada. Lâmpada. Essa é a energia elétrica, né? É um tipo de energia. Natália, o que é que você fez? Como foi? Qualquer energia é a capacidade que o corpo tem de realizar um trabalho ou uma ação? Certíssimo, gente. Energia é a capacidade que nós temos de realizar uma ação. É a força que nós temos de realizar uma ação. Gente, nós só conseguimos correr. Nós só conseguimos pular porque nós gastamos uma energia. Nós utilizamos uma energia. Qual é a energia, gente, que nós utilizamos para correr? Cinética. Muito bem, Natália. Muito bem, Davi. Então, a energia é a força, é a capacidade que nós temos de realizar uma ação, tá? É a capacidade que os corpos... Tem... 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 Deixa eu apagar aqui o cabeçalho para dar. De realizar uma ação. Tá certo, Natália, o jeito que você fez? Tá certo, tia. Isso mesmo, gente. Deixa eu copiar. Terceiro, outra pessoa... A tia que é outra pessoa, sem ser a Natália e sem ser o Davi, tá? Para responder. Eu quero ver se os outros estão entendendo o assunto. A tia já percebeu que a Natália e o Davi estão entendendo o assunto. Agora a tia quer saber dos outros. Quais são os três estados da matéria, gente? Quem diz? Energia, tia. Gasoso, sólido e líquido. Isso mesmo, Isaac. Sólido. Sólido. Líquido. E gasoso. Muito bem. Agora o Isaac também não pode responder, porque a tia já sabe que o Isaac está entendendo. Agora a tia quer outras pessoas, tá? Nem o Isaac, nem o Davi e nem a Natália podem responder a quarta questão. Vamos lá. Qual é o nome da energia do movimento, gente? Sim, eu sei. Diz, Laura. Energia cinética. Muito bem. A Laura e o Nicolas não conseguiram responder? Sim. Isso, energia cinética. Muito bem. A tia quer ver todos. Porque se a tia não escutar vocês falando, a tia não sabe se vocês estão entendendo, tá? Deixa eu aumentar aqui pra vocês conseguirem terminar. Pronto, meus amores. Agora nós vamos começar um novo assunto. Já revisamos um pouquinho pra prova de hoje. E nós vamos começar um novo assunto que ele é um pouquinho interligado com o que a gente já viu. Nós vamos falar hoje sobre o som e a vibração da matéria. Lembrando que matéria é tudo aquilo que possui massa, tá? Tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar é matéria. E hoje nós vamos estudar o que é o som. O que seria o som? Gente, os sonhos, eles acontecem sempre que existe uma fonte de vibração que gera ondas sonoras. Então, os sonhos são vibrações. Tudo que a gente escuta é uma vibração, tá gente? Então, essa vibração, ela vai gerar as ondas sonoras que vão formar os sonhos que nós escutamos. A minha voz, ela é uma vibração das minhas cordas vocais. As minhas cordas vocais vibram e geram esse som. E vocês escutam esse som. O mesmo ocorre com o instrumento musical, com o latido de um cachorro, com a buzina, com os sons dos passarinhos. Então, meus amores, os sonhos, eles são vibrações, tá? Os sonhos são vibrações e geram ondas sonoras. Por isso que a tia botou essa foto aqui, mais ou menos, ó gente. Essa foto aqui no cantinho mostra as vibrações do som, tá? Quanto menorzinho, mais baixinho ele é. E quanto mais alto aqui, ó, a vibração, o tracinho mais alto, quer dizer que mais alto é o som, tá? Ah, e aqui, vamos lá. Nós percebemos os sons por meio do nosso órgão auditivo. A gente escuta o som por onde, gente? Pelo ouvido. Vido. Isso mesmo. Então, vamos lá, vamos repetir. Os sons são vibrações, tá? E as vibrações geram ondas sonoras. Os ventos levam as ondas sonoras. Por isso que, por exemplo, às vezes o barulho acontece na esquina e a gente tá escutando aqui na nossa casa. O vento leva esse barulho, leva essas ondas sonoras e chegam até o nosso ouvido. Por isso que nós escutamos, tá? E a nossa voz, como a tia falou, também é o resultado de vibração, ó. Tá vendo? Só que quem vibra pra gente falar é as cordas vocais, tá? Por isso que os cantores, eles tentam exercitar bastante, gente, isso aqui. Olha, faz o seguinte, todo mundo... Não liga o microfone, tá? Pra não ficar barulho. Mas todo mundo bota a mão assim, ó. No pescoço, tá? E tenta falar alguma coisa. Ah... Sente tremer. Vocês estão sentindo tremer? Ah... 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 Não é? Então, as nossas cordas vocais... Patrick, vamos para o filme do filme. Essas nossas cordas vocais, elas estão vibrando. Estão vibrando e estão emitindo, não é? As ondas sonoras. Por isso que as outras pessoas escutam. E o Clinton leva essas ondas sonoras. Por exemplo, às vezes nós gritamos, às vezes um vizinho grita. Às vezes alguém que está na pracinha grita e a gente escuta em casa. Por quê, tia? Porque o som traz essas ondas sonoras pra gente até o nosso ouvido, tá? É bem legal. E agora, nós vamos responder só a primeira página, tá, gente? É só pra responder a página que a tia pediu. Nós vamos responder só a página 103 do livro de ciências. Pode falar, Davi. A tia tá ouvindo. Professora, eu sei fazer umas imitações, ó. Ô, Patrick, vamos para a fedora do biquíni. Olha que legal. Deixa eu falar. Vai, oi! Tá, sentiu, Davi, que as suas cordas vocais, elas vibram? Sim, eu botei a mão aqui. Isso, então os sons, meus amores, eles são vibrações. Por isso que elas vibram, porque elas fazem sons. Vocês perceberam que quando o som tá bastante alto, quando alguém liga o som, ele fica assim, ó. Meio que pulsando, vibrando, batendo. Uma caixa de som. É bem... A gente sente. Vamos lá, página 103. Tia, quando começa a tocar um paredão, meu coração fica tremendo. Porque você tá sentindo as ondas, você tá sentindo a vibração do som. Isso mesmo. E também o pessoal bota muito alto, né, gente? Não precisa dessa altura toda. E na próxima aula, nós vamos estudar o perigo de um som muito alto no ouvido. Tá? Na próxima aula de ciências. Laurinha, conseguiu achar a página? Sim, Laurinha, conseguiu também. Todo mundo conseguiu. Então vamos pra primeira questão. Responda as questões. O que produz os sons? Os sons, meus amores, são produzidos por vibra... Sonhos. Isso. O que produz os sons são... Ô, a Tia colocou o acento aqui no canto errado. São as vibrações. Então as vibrações, elas produzem os sons, tá? As vibrações das nossas cordas vocais e de tudo aquilo. Tudo que vibra vai produzir um som, tá? Vai produzir as ondas sonoras. Letra B de bola. Qual é o órgão que usamos... E a Tia agora, meus amores? Deu uma travadinha. Deu uma travada a P. Qual será? Eu...